Bom pessoal, a gente chegou aqui agora em Laranjeiras, ou Vila do Vila Osório E estamos indo para Praia do Sono Você chega aqui, tem uma opção de você subir, fazer uma trilha que é em torno de 50 minutos Ou você desce de van, paga R$50,00 para ir e R$50,00 para voltar Então você vai pagar R$100,00 você e a sua esposa, por cabeça Seria R$200,00 A gente chega aqui, a gente chega ali naquele local, passa por aqui e desce de van Se você for pegar uma trilha seguindo o caminho por aqui, a trilha fica em torno de 40 minutos A gente sobe e chega na Praia do Sono E aí o que você vai gastar só é a tua canela A gente tá fazendo esse caminho a pé Tá vindo o Evangelho Sassá e a Marcelo lá atrás Eles falam pra vocês que a caminhada é de uma hora e meia, duas horas A caminhada, o que a gente teve de informações Dos mochileiros, dos amigos, a caminhada andando bem é 40 minutos Andando mais ou menos é uma hora Parando É isso que a gente vai fazer o teste, vai trazer vocês aqui Eles cobram, como eu falei, R$50,00 por pessoa ida e R$50,00 por pessoa volta Que não dá 8 minutos de barquinho 8 minutos de barquinho Então a gente vai bater canela Vou mostrar pra vocês aqui O caminho Esse aí A gente vai andando Pega o caminho, pega a trilha Vamos ver no que vai dar No final No final Eu falo pra vocês o que a gente achou Dessa trilha Se foi pesada, se foi mais ou menos Eu vou poupar um pouco agora o telefone Tá vindo o pessoal lá De médio pra difícil É chatinha porque tem umas áreas escorregadias Eu marquei na minha conta aqui No meu marcador 40 minutos de trilha Mas tanto é que eu vim E o pessoal ainda nem chegou Tá? Nem chegou Vou botar as imagens Vou botar uma imagem pra vocês agora Daqui da Praia do Sono E vou virar pra vocês Olha aqui Esse é o mirante aqui da Praia do Sono Você chega no finalzinho da trilha Tá? Você chega no finalzinho da trilha E aí você tem O mirante Então aí Aí ó Da Praia do Sono Vou mostrar pra vocês Tá? Aí Isso Então Legal Vou vir à praia Fazer umas imagens E a gente volta E a gente volta Talvez O Evangelo Vou conversar com ele Tem os dois joelhos operados Talvez seja pesado Pra ele voltar Talvez na volta A gente volte De barquinho Já reduziu pra 50% O valor que eventualmente a gente vai gastar Mas eu tô até Mas eu tô até Fala com ele Vamos ver o que vai acontecer Valeu aí Espero que vocês estejam gostando Aqueles que são inscritos Muito obrigado Aqueles que não são inscritos Peço que se inscrevam Deixem um like Ajuda muito O canal Obrigado gente Valeu E fui Ajuda muito Deu ruim no joelho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Filma aí Que você vai Manda a pessoa Não tá com a perna Tá doendo aí Eu falei pra vocês Aí Ó Ó Ó Botou num lugar Ou Evangelo Aqui a gente Mostra tudo pra vocês Até o amigo Se estrupiando Aí Aí Não 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 Tem que Que ajuda Se quiser Doer mais Se quiser doer mais Tô botando Tudo Do maneta Da manqueta Fala Porra A onda aqui é forte Pra caralho Pegou de lado A minha perna Aquilo Show O joelho Tá seu No meio Esse bicho Tem os dois Os joelhos Operados Eu não vou começar Nem falar Não Tá todos Do fodido Tá entendendo É Um tá Um tá Entendeu E ele ainda É alérgico Aspirina Tudo quanto é Troço de dor Então vai ficar Sentindo dor Aí Ó Eu posso fazer Me solidarizar Meu amigo Tá doendo Fala sério Muito A minha perna Torceu Pro lado Aqui Conforme a onda Bateu Torceu A rótula Luxor O bicho Tá riado Com a boca Branquinha Ficou toda Tá quase Esmaiando Uma mulher Desesperada Aqui Eu não tô Sentindo Porra Nenhuma Eu não tô Sentindo Porra Nenhuma Tá entendendo Aí A Marcelo Tá assim Tu não pode Esmaiar Não Tu não pode Esmaiar Não Eu também Tô sentindo Mais nada Só o joelho Nem fome Eu tô sentindo E tem mais uma coisa Aí Tem mais uma coisa Não pode Esmaiar Não Se você ficar Esperando Olha lá Marcelo Olha lá Pega lá Tá pra nós E a E a E a E a E a A Marcelo Tá assim Tu não pode Esmaiar não Tu não pode Esmaiar não Não pode Mesmo não Meu irmão Que você depender De fazer Respiração Boca a boca Minha Da minha Mulher Tu tá Fudido Tá ligado Tu tá Morte Aí Tá o cara Aí Branquinho E a Caipirinha Que vem no Litrão Nesse Leirão Resolve Fazer algo Diferente Resolve Sair da minha Casa E Diferente Cinta Tamanho No bolsinho Esse Leirão Maravilhoso Para ti Em janeiro E dividido Com vocês Olha o tamanho Olha o tamanho Da Caipirinha Gente Vem Olha o tamanho Da bicha Acho que só Essa aqui Já resolve O problema Do sujeito Aí Se você tá Na pior Acabei de tomar Um banho Agora O Evan Já tá melhor Fui buscar Um gelo Pra ele Filmou O cara Errado Deitado Agora né Estamos melhor Mas ó Fica a dica Uma boa Caipirinha É faz isso Com a pessoa É gelo E caipirinha E que álcool Álcool na veia Pronto É gelo Limão Açúcar E cachaça Cachaça Pronto Aí é top Tá lá com duas Garrafinhas de gelo Eu fui ali Pedir pra moça Fazer uma caipirinha Pensando nele Minha mulher Tomou uma parte O restante Ele tomou em dois minutos Já deu uma alegradinha Caçou a dor Tô sentindo mais nada Muito boa Good vibe Good vibe Então Ai meu Deus Cadê o evangelho Na próxima viagem É Mas tem que ter nós Vai ter que ter nós Então gente Olha só Obrigado a todos Que tem vindo Vindo Aqui no canal Visto nossas viagens Pra quem não tá acompanhando Aí a gente fez uma A gente O evangelho E a esposa Entraram em contato Com a gente A gente tava Pra fazer uma viagem Aqui a Paraty Eles não tinham feito O primeiro acabamento Chega pra cá a esposa Aqui Aqui a esposa Desmaiada lá Largada Tô curtindo a minha onda Parece que fumou Aí A gente tá Eles vieram A primeira acampada Deles Tão curtindo O evangelho Tem essa trilha Essa trilha Mais uma vez Ao meu sentir É de média Média difícil Porque Tem alguns trechos Que são bem difíceis Eles acham Onde choveu E tal Mata fechada E aí com esse Eu acho que a dificuldade Maior É a lama Então tem alguns momentos Que você quase cai Por conta da lama Mas não é por causa Da dificuldade em si Da trilha Então assim Ontem não choveu Mas antes ontem choveu E como é muito fechado Não secou o chão Isso Então tem alguns trechos Que tão muito escorregativos Mas assim São pequenos trechos Perto do restante A gente não tá Bom Dá pra fazer Eu fiz a trilha Eu calculei em 35 minutos Mas eu Dentro da minha pegada Eu vim Marchando A média de 40 minutos Uma hora Eu fiz em 35 Foi ótimo Você vê que a praia É mais perigosa Que a trilha Eu fiz a trilha toda E me fudi na praia A gente tá aqui agora Descansando E aí a volta Como o Evangelo Machucou o joelho Eu até falei isso aqui Ali em cima Na filmagem A gente vai num barquinho Desse aí E vai Vai embora Entendeu? E porque ele não tem condições De fazer essa trilha De volta aí Bom gente Obrigado a todos Que tem acompanhado o canal Mais uma vez Espero que vocês gostem E quando a gente chegar Lá na volta A gente mostra pra vocês Aí um pedacinho Da chegada do barco E etc Tá bom? Obrigado a todos aí E deixa um like Muito agradecido E aqueles que não são inscritos Se inscrevam A gente agradece muito Beijo E fui! Tamo indo embora Comemos um peixinho Muito recomendo Muito gostoso Aqui ó Nesse lugar Olha Nessa primeira Casa aqui Tá? A gente ficou aqui E comemos um peixinho Uma isca de peixe Que eu acho que era de anchova Acho que era de anchova Muito bem servida Foi 70 reais Mas aí a gente dividiu por 3 lá Ou 4 Vocês façam a conta aí 70 reais por 4 Quase 10 pratas pra cada um Vamos lá É... E muito legal Uma coisa que eu notei Andando por aqui É o seguinte Tem muita gente Que vem acampar aqui Aqui realmente é um point Que o pessoal quer esquecer da vida Vem pra cá Ó... Ó... Barraca aqui Barraca ali O pessoal vai chegando Vai sentando Vai ficando Ó... De boa Muito rústico Não tem... Banheiro Não tem nada Mas o pessoal vai chegando Vai ficando Ó... Olha só Gabão demais Pra quem gosta de acampar Acampa aqui E o mar tá ali Ali tem um outro acampamento Aqui Eu acho que recebe Algumas pessoas Nessas cabaninhas Porque essas cabaninhas Estão já prontinhas Para as pessoas Chegarem aqui E dormirem Eu acho que você tem que ligar Aqui Que gracinha Ó... Tem colchonete Tem um mosquiteiro Ó... Tem alguém já acampado Aqui no meio Pessoal Tá vindo Bem legal Pra quem gosta de fazer Um acampamento Ou acampar De maneira mais tranquila Sabe... Esquecer do mundo Eu acho que aqui É o... Excelente ponte Aqui tem outra pessoa Acampada aqui Voltou sua redinha Ó lá Minha galera vindo O Evangelho já tá andando Mais ou menos Mais ou menos Que lugar bonito Gente Dá até pra trazer Uma barraquinha de chão E vontade de trazer Uma barraquinha de chão E aqui ficar Uns 4, 5 dias Bonito demais Isso aqui Bem bonito Para isso... Para isso... Para isso Dizem que aqui Tinha uma... Uma... Uma estrada Vinha até ônibus Aqui Vinha até ônibus Aqui na Praia do Sono Do... Do Sono E aí a estrada caiu A prefeitura não consertou E ficou assim Olha o pessoal Chegando aqui Ó O Evangelho já tomou Uns grau Aí pronto Ficou de boa Nada como uma caipirinha E aí a gente Tá voltando agora Pegar um barco Para a gente voltar Lá para o centro A caipirinha é bem servida Foi o que eu comprei Aqui ó Aqui eles não fazem Bebida Eu comprei A bebida ali Aqui em tudo Quanto é canto Você vê uma barraquinha De camping Estacionada aqui O pessoal vai chegando Igual aquele pessoal Que chegou lá Lá no início Já trouxeram suas barracas O pessoal chega Parece que o tempo Ele anda num outro Ritmo Entendeu? Muito maneiro Muito legal Realmente Aqui parece que o tempo Dá uma parada Dá Vila Caissara Para fazer assim Olha Eu olhei Não falei com ele Mas ele colocou Ele mostra Desse quadro Mas Já tá Não A parte Não é suficiente Minha Eu estou A gente Para aqui O que? O que? O que acontece Parece uma ameixa Deixa aqui É ameixa É ameixa Olha lá amor É ameixa mesmo É Não Não come isso Agora não Mais um lugar Aqui Para acampar Olha Muito grande Muito grande Transc praw Pra você Fortune checkout Quero 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Um abraço, piloteiro. Valeu, barqueiro. Aí. Olha, você fez o nosso dia, viu? Nessa mo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tô cagando. Solta nesse ancorador aqui. Soltamos nesse ancorador. O barco vem naquela direção. Deixa a gente aqui. A gente solta. Aqui é os barquinhos dos moradores lá daquela região, lá da Praia do Sono que a gente passou. Aqui é um condomínio em área privada. Eu não sabia que essa área toda ela é uma área privada. Aqui agora pousou um helicóptero de um dos moradores daqui, ó. Depois de andar, depois de praia, depois de pegar o barco, que foi tronqueira pra caramba, nem filmou de tanto que a gente fazia assim. Não dava pra filmar, não. Vai ficar filmado na memória. Vai ficar filmado na memória. Não, vai ter como ir embora aí. A gente vai fazer aqui agora os pontos. O Marçã, ele quase morreu. O Marçã chega no barco, o Marçã chega no barco, o Sassá chega no barco, o Sassá chega no barco. Eu tô fugindo aqui do Sassá. Não, vai. Então, pessoal, o que acontece é assim? O meu patrônio é patrônio. Pra vocês verem qual o ponto positivo, o ponto que eu achei. Eu soube, Vivi. O ponto positivo paga, assim. Bom. Vivi, ou Tône? Muito bom. Não, não. 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 Aconselho, vai. Vai, vai. Você pode estar com o joelho. Ah, não sei o que for. Você esquece tudo. É só você e o Marçã. É, mamão de Deus, o barco. Realmente, é assim. Ele é o palo de casa. A barriga é maneiro. Se você tiver hemorróida. Paga aí, já dá o dinheiro, já dá o dinheiro. Aliás, a gente tá aqui fazendo um negócio aqui, planejamento. Não tô fazendo não, tô cansado. Olha só. A gente vai dar uma dica pra vocês aqui. Presta atenção. Uma dica legal é vocês virem até um camping em Paraty, deixar o carro lá, virem pra cá, faz a trilha ou vai de barquinho até a Praia do Sono. Dorme na Praia do Sono lá, que tem vários chuposadinhos, vários cantinhos pra você dormir. E no outro dia vocês vão a Ponta Negra pra fazer a subida do Pão de Açúcar. Essa é uma dica muito boa. Essa é uma dica muito boa. Saco bravo. Saco bravo. Saco bravo. Uma dica muito boa. Você dormir lá na Praia do Sono, ver o amanhecer, ver tudo direitinho, ver o anoitecer lá. E de manhã cedo você vai pra Ponta Negra e depois você vai pra Saco bravo. Esse é um bom roteiro. E agora a gente tá esperando aqui um carro chegar pra buscar a gente. Final de vlog, final de vídeo, todo mundo destruído, um com o joelho estupiado. A outra... Bote é tão bom. A travessia de bote. Você esquece que tem joelho. É uma série que nunca tinha fido a caminhada de 1km na vida. Não, eu já vi um e meio. Existe uma série que nunca tinha dado de bato. É de 3km. 3km agora. É. E nunca tinha dado de bato na vida. É, saiu o que fez. E tá aí, tá? Tô vivo. Tá vivo. Então, a gente tá agora tomando mais cervejas. Às vezes a gente tá muito descansado. Eu tenho certeza que a gente tá descansado. Fica arrumada. A única música pra lembrar era do tipo... Aí... A conexão pro negro. Marcelo cantou. Foi bem cantando. E a ponta foi armada. Eu gostando da música dos canetes. Então... E fechou. Aquela aplaudida. Aplaudida do negro. Se você quer aventura, meu irmão. Vem, Neto. Esquece Montanha-Rossa. É isso. Procura o dia que tiver com o armejo, tá? Que faz ainda em volta. E você é uma cagona. Melhora. Eu te desafio a fazer este passeio. Porque se você só teve medo. Bravo. Você pegou muita coisa na sua vida. Então, gente... Hoje é um dia muito foda. Foi. Hoje foi. A gente vai chegar lá no camping. Fazer um almojanta. E vamos dormir. Desmaiar. Hoje tem feijoada. Hoje tem feijoada. Hoje tem feijoada. Porra, cara. Valeu. Beijão vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.